Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Guia 2, eu sou o Marcos e no vídeo de hoje tem isso mesmo que vocês estão lendo aí no título hoje a gente vai fazer mais um vlog de viagem, então saindo de casa agora na sexta-feira, fim da tarde já são quase 5 horas e a gente vai passar esse restante de sexta-feira, sábado inteiro e domingo até mais ou menos no fim da tarde também lá em Pirinópolis, que é uma cidade aqui bem perto de Goiânia super bonitinha, que a gente gosta bastante, tem muita história, tem muita coisa para fazer e eu já adianto que a nossa cachoeira que estávamos planejando ficou com Deus, porque tem muita previsão de chuva previsão na verdade de temporal aqui no estado de Goiás inteiro, então a gente acabou desistindo mas a cidade é muito boa, a gente vai mostrar tudo para vocês, então se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog de viagem, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui no vídeo e bora lá chegamos, dessa vez a gente demorou bastante para conseguir chegar aqui em Pirinópolis tinha muita chuva na estrada, a gente pegou muita chuva mesmo e aí eu vim mais devagar e acabou demorando a gente saiu lá de Goiânia na verdade por volta de umas 7 horas, porque a gente passou para comprar água para comprar algumas coisas para trazer no carro na loja de conveniência, o trânsito estava bem pesado agora são praticamente 10 horas e agora que a gente chegou aqui em Pirinópolis para jantar a gente viu um lugar aberto, o nosso medo era que as coisas estivessem fechadas por causa do baixo movimento e da chuva chama deitar, a gente vai lá conhecer e depois mostra tudo para vocês E a gente acabou de sair aqui do The Italia, a gente gostou bastante da experiência, apesar que a gente veio bem rapidinho, a gente está muito cansado então a gente pediu aqui só uma entradinha, porque a gente também comeu bastante no carro pelas coisas que a gente comprou na loja de conveniência então a gente pediu as polpetas que tem molho de tomate, burrata e também acompanha uma cesta de pães estava muito gostoso, a qualidade dos ingredientes se surpreendeu o valor total da conta ficou R$54,00, mas o prato era R$41,00 e agora a gente vai voltar para Bimbio, eu esqueci de dizer que a gente passou lá antes para deixar as malas e também pegar uma blusa de frio porque está chovendo e a gente vai voltar para lá, pesquisar alguns lugares para amanhã bem cedo e dormir porque a gente está cansada e amanhã tem muita coisa para fazer e eu espero que essa chuvinha mais chata que acaba atrapalhando alguns dos planos fique só para a noite como hoje, em Goiânia estava sol o dia todo e a partir das 6 começou a chover e até agora não parou nem aqui em Pirinópolis mais um dia aqui em Pirinópolis, a gente acabou de acordar na verdade a gente não conseguiu acordar tão cedo quanto a gente queria agora são por volta de 10h30, a gente acordou umas 9h e como no nosso Airbnb não tem café da manhã a gente veio aqui na Dona Sebastiana, que é um lugar que a gente gosta muito que serve o tradicional pão de queijo, o tradicional biscoito de queijo aqui de Goiás mas também tem umas esfirras que são muito famosas eu vou entrar lá agora e depois eu conto tudo para vocês gente acabou de sair aqui a Dona Chonete da Dona Sebastiana você tem uma coisa que eu posso te dizer que vale super a pena um dos melhores biscoitos, um dos melhores pão de queijo que a gente já comeu foi aqui desde muito tempo a gente já conhece, então se você tem café da manhã no seu hotel às vezes você pode tomar café da manhã no hotel e vir aqui aproveitar as esfirras à tarde que eles ficam abertos até 4h o nosso café da manhã que incluiu 4 biscoitos de queijo, 2 pães de queijo e 1 café ficou 20 reais, ou seja, 10 reais por pessoa e a Lanchonete da Dona Sebastiana fica aqui pertinho da Igreja do Rosário no Centro Histórico de Pirinópolis e agora a gente vai dar uma voltinha na cidade, o sol apareceu então a gente vai tentar fazer bastante coisa hoje se você está vindo para Pirinópolis com mais dias, então tem mais um tempinho para explorar a cidade e outros dias para fazer as cachoeiras aqui que tem no entorno e tem bastante o ideal é você parar o seu carro ali no Centro Histórico, perto da Rua do Lazer e explorar a cidade a pé, porque tem muito artesanato, tem muita sorveteria tem muita coisa para se fazer e muitas coisas escondidinhas também então o ideal é fazer a pé mesmo e tem flanelinha, então vem preparado para apagar, tá? a gente acabou estacionando a Rua do Bom Fim, que fica perto da Igreja do Rosário também e perto da Rua do Lazer a gente está subindo ela agora com destino à Igreja Nosso Senhor do Bom Fim essa igreja linda aqui atrás de mim é a Igreja Nosso Senhor do Bom Fim ela foi construída nos anos de 1750 a 1754 diz aqui no guia que ela é aberta todos os dias, a gente vai lá ver se ela está aberta mesmo porque parece que ela tem uma imagem do Senhor do Bom Fim em tamanho real a gente acabou de sair da Igreja Nosso Senhor do Bom Fim, ela não estava aberta agora mais tarde a gente vai tentar passar lá de cama para ver se ela está aberta para tentar filmar lá dentro e de lá a gente está descendo pela Rua Aurora que é considerada a rua mais charmosa aqui de Pirinópolis e ela é realmente bem bonitinha, cheia de árvores não tem nenhuma poluição visual o que é mais legal aqui na Rua Aurora é que tem muitas opções de restaurantes, de café de lugares especializados em cerveja e até restaurante colonial a gente vai escolher algum lugar, não sei se aqui nessa rua para almoçar e a gente vai mostrar tudo para vocês e a gente andou bastante, já conheceu muito aqui a cidade nesse momento mais precisamente a gente está na Rua Rui Barbosa e é nessa rua que fica a maior concentração de coisas para você comprar aqui em Pirinópolis como artesanato, presentes e coisas de cidade turística mesmo agora são por volta de meio dia e meia e a gente está procurando um lugar para almoçar e a ideia é que a gente traga um restaurante que sirva comida mais tradicional aqui de Goiás a gente está pensando em no Dona Cida que fica ali um pouquinho depois do Rio das Almas vindo para o restaurante a gente passou pela igreja Nosso Senhor do Bom Fim e dessa vez ela estava aberta, a visitação custa R$ 2,00 e ela fica aberta em horários alternados hoje no sábado ela ficava aberta até às 18h mas amanhã no domingo ela fica das 8h da manhã até às 2h da tarde a igreja é muito bonita e aí se você gosta desse tipo de passeio e andar pelas igrejas como eu vale muito a pena visitar e a gente acabou desistindo de ir lá no restaurante da Dona Cida porque indicaram a compraria do Buchecha para a gente que fica aqui pertinho na Rua do Lazer então a gente vai lá experimentar e conta para vocês o que a gente achou e a gente é a célula da compraria do Buchecha a gente gostou bastante não tinha tantos pratos tradicionais mas a gente conseguiu pedir o bolinho de arroz com piqui que estava muito bom e para dividir a gente também pediu uma panceta que acompanhava farofa de ovo, tinha banana, tinha couve, tinha arroz com barulho também a conta no final com algumas bebidas ficou R$ 35,00 para cada um e agora a gente vai continuar andando aqui na cidade e agora a gente está aqui na porta da igreja matriz Nossa Senhora do Rosário ela foi construída entre os anos de 1728 e de 1732 ela passou por um incêndio no ano de 2002 mas foi totalmente restaurada tem que pagar para entrar para fazer a visitação tanto da igreja quanto da capela e a gente vai lá descobrir isso agora e vai contar tudo para vocês e a gente acabou de sair aqui da igreja vale a pena entrar, a taxa é R$ 2,00 e ela é realmente só para manutenção mesmo da igreja quando você entra tem um mini museu que conta a história do incêndio, conta a história da restauração e os marcos que essa igreja tem por ela ser uma das construções mais importantes aqui do nosso estado e lá dentro é como qualquer outra igreja você vai ver, ela não é uma igreja que tem muitos ornamentos como algumas que a gente já entrou, mas ela é bem bonita e tem muita característica do colonial aqui do estado de Goiás e outra coisa, esse aqui é o momento do desabafo, venha com a sua paciência em dia estão construindo três resorts aqui em Pirinópolis e a cada esquina tem o pessoal do comercial do Sins Resort que param a gente para conversar, para querer vender na verdade então você tem que passar por vários vendedores, alguns deles com a mesma abordagem então fique tranquilo, é o trabalho deles, mas dá uma passadinha de raiva na gente e atrás da igreja, no lado contrário da visitação, funciona a capela ela fica aberta por mais tempo, para as pessoas virem aqui e fazer suas orações e suas rezas ali sozinhas mas na igreja principal tem missa, se você quer participar de alguma missa é só você ir lá no atendimento e perguntar para o pessoal o horário e agora a gente está aqui na gelateria coloria, que também é super tradicional aqui em Pirinópolis vindo da igreja do Rosário, sentindo a igreja do Nosso Senhor do Bom Fim ela fica aqui um pouquinho antes do início da rua Rui Barbosa, que a gente estava anteriormente o sorvete daqui é bem gostoso e tem alguns sabores diferentes só que diferente das gelaterias tradicionais, eles não vendem o gelato aqui por bola e sim por peso mas você não precisa se enganar, porque o valor fica um pouquinho mais alto que a gelateria normal a minha conta do Yuri aqui ficou R$27,00 e agora a gente vai atrás de um mercado para comprar água e ver outras coisas para fazer, eu confesso para vocês que a gente não esperava todo esse sol com as previsões de chuva para o estado inteiro, a gente acabou não indo para a cachoeira mas eu acho que nesse fim de semana dava para a gente ter ido sim só que o tempo também é outro agravante, se a gente fosse para a cachoeira não dava para fazer todas as coisas que tem aqui na cidade, a gente tem basicamente só o sábado então estamos agora no Airbnb, a chuva que foi prometida realmente veio aí depois da da Colorei começou a chuviscar um pouquinho e chover a gente estava pensando em numerantes do ventilador, dizem que o Porto Sol de Lá é muito bonito parecido até com o Pico dos Pirineus, mas por ter estrada de chão e está chovendo a gente não confiou então a gente voltou para o Airbnb, ficou aqui descansando, foi até bom que deu para descansar bastante agora são 8h30 e a gente está voltando na cidade para procurar algum lugar para jantar e para o jantar a gente acabou escolhendo o Monte Serrat que fica aqui na rua Ramalhudo a gente já veio aqui há uns 4, 5 anos atrás, a gente achou muito bom e hoje a gente decidiu vir aqui de novo para ver se continua bom ainda porque eles têm uma culinária, uma pegada mais internacional e tem algumas coisas mais quentes para a gente aproveitar esse dia que está chovendo de prata a gente escolheu o Malandrinho do Caipira que é uma espécie de panelinha, ele realmente vem na panela de ferro borbulhando para a mesa ele é feito com arroz caldoso com tomate mas tem carne de lata, frango com filha, linguiça, tudo caipira o valor é R$115,00, no cardápio eles indicam para duas pessoas mas a gente acredita que serve tranquilamente três porque é bem grande as opções de sobremesas também são bem legais mas a gente decidiu não pedir porque o Yuri quer e lá na Rua do Lazer comeu uns churros que ele adora a gente vai lá ver se está aberto agora e essa aqui é a Rua do Lazer à noite dá para ver que ela está bem vazia até porque está bem tarde, a gente veio tarde de jantar estava chovendo e até a gente terminar no restaurante já são quase 11 horas aqui é a Rua do Lazer e de cá, em frente a ela, tem a pracinha com o coreto aqui nessa praça acontece a feira do artesanato e a gente também não conseguiu mostrar por causa da chuva e agora já praticamente encerrou o churros estava aberto, estava funcionando a gente acabou pedindo um de doce de leite um de chocolate, custou R$8,00 cada e o melhor é que eles fritaram na hora para a gente Bom dia pessoal, nosso último dia aqui em Pirinópolis a gente decidiu passar em alguns lugares turísticos e históricos que dependendo da época que você vier vale a pena você visitar porque tem muitas atrações nesses lugares por exemplo, agora a gente está aqui no Cavalhódromo que são onde acontecem as cavalhadas aqui de Pirinópolis que é uma coisa super tradicional que acontece por três dias para quem não sabe, as cavalhadas são a celebração portuguesa que recria as batalhas entre os cristãos e os mouros aqui em Pirinópolis ela acontece desde 1826 e ela sempre acontece na festa do divino que começa no domingo de Pentecostes 50 dias depois na Páscoa e vai até terça-feira lá no Cavalhódromo, adivinha onde a gente veio tomar café? é isso mesmo, a gente veio de novo na Dona Sebastiana vale muito a pena vocês virem aqui porque o preço é bom, é muito gostoso e eu vou filmar de novo para vocês outra coisa que a gente descobriu é que no domingo tem uma feirinha aqui que acontece atrás da igreja e a gente também vai lá conferir ver o que tem de legal a gente vai lá conferir agora a gente está aqui na rodoviária de Pirinópolis a gente veio de carro mas você que está em Goiânia tem como vir para cá de ônibus tem ônibus todos os dias um às nove da manhã outro às cinco da tarde a gente achou pela aviação goianésia a média do valor é 37 reais se você está em Brasília também tem ônibus todos os dias um às sete e meia e outro às 14 o valor é 41 reais e de Anápolis tem opções de segunda a sábado saindo às 11 e às 17 e o valor varia entre 9 e 10 reais pra você que gosta de trilha aqui em Pirinópolis tem dois pontos que fazem parte do caminho de Cora Coralina que é uma trilha de longa extensão que tem 300 km e liga as cidades turísticas aqui de Goiás a trilha do caminho de Cora Coralina começa na cidade de Corumbá de Goiás e termina lá na cidade de Goiás conhecida como Goiás Velho aqui em Pirinópolis um dos pontos é aqui nas margens do Rio das Almas que é onde a gente está mas tem outro também na rodovia dos Pirineus que fica no caminho para a Fazenda Babilônia como eu falei essa trilha tem 300 km você pode fazê-la tanto a pé como de bicicleta se você ficou interessado eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você saber um pouco mais agora eu estou saindo aqui da trilha a viagem está quase acabando mas se você esqueceu de deixar o like deixa o like aí que isso ajuda muito a gente aqui no Youtube além das cachoeiras as atrações de ecoturismo e também as outras coisas de aventura aqui em Pirinópolis a cidade tem teatro tem museu tem cinema geralmente eles estão fechados mas a gente já deu a sorte de pegar uma atração lá no Cine Pirinópolis e o lugar mais fácil para você ficar sabendo das atrações culturais que estão acontecendo aqui na cidade é no Instagram da Secretaria de Cultura de Pirinópolis eu vou deixar o link aqui também porque lá vocês conseguem ver o que está acontecendo e se programar para vir para cá e para o almoço de hoje a gente escolheu almoçar no lugar que a gente passou na porta várias vezes bateu aquela vontade e agora no último dia a gente decidiu experimentar agora a gente vai no bistrô árabe para provar que Pirinópolis não tem só opções de comida caipira tem opções de todos os gostos e da culinária mundial por aqui a gente acabou de sair agora do bistrô árabe gostou bastante o ambiente é bem aconchegante para poucas pessoas e a gente decidiu escolher dois pratos super tradicionais a gente pegou o quibicru que vem 250 gramas a coalhada e os dois acompanham o pão e eles também trazem uma pastinha de alho muito gostosa a conta no total ficou R$66 e agora a gente vai tentar andar mais um pouquinho na cidade mas o clima não está ajudando já choveu o sol apareceu agora voltou a chover de novo a gente vai ver o que dá para fazer se a chuva piorar a gente vai voltar para o nosso chalé para descansar um pouquinho antes de ir embora e se rolar alguma coisa eu mostro para vocês realmente o clima não ajudou a gente foi de volta para o chalé esperamos a chuva melhorar e agora a gente está aqui no centro de novo para se despedir da cidade com as coisas bem tradicionais aqui de Goiás e depois que a gente já comeu as quitandas da sebaxana comida árabe massa e até comida goiana revisitada a gente não podia sair daqui de Pirinópolis sem provar o tradicional empadão e a gente está aqui na rua Rui Barbosa para provar o da confeitaria Vitória e mostrar para vocês para ser sincero com o empadão a gente não tem muita expectativa o daqui é bem tradicional de Goiás mesmo só que eles levam o conceito de empadão bem a sério porque é bem grande custa R$17 e tem aqueles recheios bem clássicos como frango, linguiça, batata e molho vermelho e aqui nessa entrada que a gente não conseguiu mostrar no dia que a gente chegou a gente se despede esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado desse vlog se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal já deixa o seu like compartilha para todos os seus amigos e semana que vem tem outro vídeo muito legal aqui no Guia 2 tchau até a próxima tchau